Quatro horas, nesta tarde de domingo, dia 5 de fevereiro, nós estamos aqui na terceira edição do Carnaval VIP com a realização de Pino e Marilene, que está aqui com o pessoal, a comunidade de Boerarema, marcando presença É um carnaval da família e da sociedade boeraremense Pino vai falar um pouquinho, para todos os leitores do site, sobre essa brilhante programação Boa tarde a todos, somos aqui com o Marilene, o terceiro ano do Carnaval VIP e queremos agradecer a Pino a 24 horas por prestigiar essa grande festa, que é de família e não só de família, como para alguns convidados que querem entrar As pessoas que desejam participar dessa programação, tem espaço e como devem fazer para participar? O que é necessário ser feito? Tem espaço, eles devem entrar em contato pelo telefone 988-37-2909 e comunicar a nós três meses antes Pino, esse é o terceiro ano, mas você me falou também que tem a programação de São João São São Estejo Uninos, como fica essa programação? Isso, para lembrar, temos também o Arraia Pique, que vai ter o seu terceiro ano em junho e na data 17-18 de junho, você pode participar, é uma festa muito boa, cachaça e diversão à vontade O site Buera 24 horas agradece seus esclarecimentos e deixa aí os espaços abertos para que você faça as suas últimas congratulações finais Agradeço a todos e um bom final de tarde e o que esperamos em 2018 Agradeço a todos e um bom final de tarde e um bom final de tarde